E aí, meus queridos, beleza? Vamos falar agora sobre a classificação dos ângulos, tá bom? Então, a gente falou nessa última aula sobre os ângulos, ok? Falamos sobre a definição dos ângulos, falamos sobre ângulos opostos pelo vértice, falamos sobre os graus. Vamos falar agora nessa aula sobre os ângulos e também sobre a bissetriz posteriormente, ok? Então, vamos lá, gente. Classificação dos ângulos. Como é que nós classificamos os ângulos, ok? Então, primeiramente, vamos aqui fazer os nossos desenhos, né? Vamos pegar aqui a nossa reguinha aqui, ok? E vamos lá fazer os nossos desenhos aqui para a gente saber cada ângulo ao que corresponde, o tipo de ângulos que nós temos, ok? Gente, olha só, nós temos um tipo de ângulo que nós já vimos, que é o seguinte. É aquele que a gente tem aqui o nosso segmento, né? E aí, eu usei aqui para representar, eu usei aqui um ângulo aqui, ó, de meia volta, não foi isso? E aí, de uma volta, perdão, e chamamos aqui de 360. Posteriormente, nós vimos que existe um ângulo que é metade de uma volta completa. E aí, esse ângulo, ele tem um nome, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um ângulo... Deixa eu só apagar aqui novamente, fazer mais uma vez, para ficar mais específico. Tá? Se eu tenho um ângulo de meia volta, esse ângulo, ele é conhecido como ângulo raso, ok? Então, eu tenho, ó, o ângulo raso, tá? E quem é o ângulo raso? O ângulo raso é exatamente esse ângulo aqui de 180 graus, ok? Que também é conhecido como ângulo de meia volta, tranquilo? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de meia volta. Também é conhecido como ângulo raso. Aí, eu vou colocar aqui, ó, raso ou meia volta, ok? Tranquilo? Então, temos aqui o ângulo raso ou ângulo de meia volta. Temos um outro tipo de ângulo, tá? A gente vai pensando sempre a partir da metade. Então, nós temos um ângulo de uma volta inteira, que nós já vimos que o ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus. Nós temos um ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, ok? Que é o ângulo de 180 graus. Não coloquei aqui a medida, né? Vamos colocar aqui agora. Ele corresponde a 180 graus, ok? E aí, vamos falar de outro tipo de ângulo agora, que é o ângulo reto. Ok? Quem é o ângulo reto? O ângulo reto, ele é metade do ângulo raso. Ele é metade do ângulo de meia volta. Então, vamos ter aqui, ó, esse segmento aqui. Vamos ter um outro segmento aqui, tá? E aí, esse aqui, ó... Ele está, digamos assim, entre aspas, perfeitamente em pé, ok? Esse ângulo aqui, perceba que ele é metade desse ângulo aqui, tá? E a gente faz um sinal para especificá-lo, que é esse daqui, ó. A gente coloca esse sinal aqui, e esse sinal, esse quadradinho aí com ponto no meio, indica que é um ângulo reto, ok? E quanto mede o ângulo reto? O ângulo reto, ele mede 90 graus, tranquilo? Então, o ângulo reto, que ele mede 90 graus, tranquilo? Então, entendemos, ó, o ângulo de uma volta, 360 graus, o ângulo de meia volta, o ângulo raso, o ângulo de meia volta, 180 graus, e o ângulo reto, que é metade do ângulo raso, ou seja, 90 graus, é o ângulo reto, tranquilo? Então, temos ângulo raso, ângulo reto. E aí, nós precisamos observar uma outra questão aqui, ok? A régua caiu, não se assusta, tudo tranquilo, tá tudo bem, a gente pega já já, ok? Então, é o seguinte, olha, eu vou agora falar sobre algumas outras classificações que a gente tem no que se refere ao ângulo, tranquilo? Então, nós temos, por exemplo, o ângulo agudo, tá? Quem é o ângulo agudo? O ângulo agudo... Ângulo agudo... Deixa eu botar aqui em preto, só para a gente manter o padrão. O ângulo agudo, gente, ele é um ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, sabendo ali que a gente tem ângulo raso, ângulo reto, a gente vai agora partir para essa classificação mais específica, tá? A partir do que a gente tem ali já conhecido. Então, quem é o ângulo agudo? O ângulo agudo, ele é um ângulo menor do que 90 graus, tá? Então, olha só, pensa, se eu tivesse aqui 90 graus, ele estaria assim, conforme ali, né? Eu vou desenhar assim, um pouco mais inclinado, tranquilo? E vou marcar esse ângulo aqui que eu acabei de formar. Poderia usar régua? Poderia, né? Mas o que acontece? Mas deixei cair aqui, tá? Mas daqui a pouco a gente pega. Então, é o seguinte aqui, ó. Esse ângulo aqui, visivelmente, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Se fosse 90 graus, estaria, basicamente, mais ou menos assim, né? Dá para ver claramente que ele é menor do que 90 graus. Então, por isso, como ele é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, tranquilo? Sempre que é menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, basicamente, o ângulo agudo, ele é o ângulo menor que 90 graus, tranquilo? Tá aqui o ângulo agudo, ok? Então, o alfa é menor do que 90 graus, tranquilo? Vamos agora no outro tipo de ângulo aqui, tá? Que é o ângulo... Deixa eu manter aqui o padrão. O padrão está verde. Vou manter verde aqui o negócio aqui. Vamos lá. Um pouquinho de toque não faz mal, né? Então, olha só. Um outro tipo de ângulo é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso. E quem é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso, gente, ele é um ângulo que é maior do que 90 graus, porém, ele é menor do que 180 graus. Então, olha só. O ângulo agudo, tá? Ele é um ângulo maior do que 90 graus. E menor do que 180 graus. Aí, a gente vai fazer um esquema muito parecido com o que a gente fez aqui em cima. Olha só. Desenho aqui, mais ou menos, essa reta e essa outra reta. Perceba que aqui eu marquei o ângulo agudo. Eu poderia olhar para o lado de cá também. É uma possibilidade. Olhando para o lado de cá, eu tenho outro ângulo. Vou chamar esse outro ângulo de beta. Esse ângulo, visivelmente, ele é um ângulo maior do que 90 graus, ok? Então, assim, ele é maior do que 90, só que ele é menor do que 180, né? Veja que ele não é um ângulo raso. Ele é menor do que um ângulo raso. Menor do que 180 graus, tá? Então, basicamente, beta é obtuso, pois esse ângulo beta, ele é o quê? Ele é maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180 graus. Então, está aqui, ó, a justificativa que indica que ele, porque ele é obtuso. Ele é obtuso, pois ele é maior do que 90 graus e ele é menor do que 180 graus, tá bom? Então, gente, olha só. Vamos aqui pensar de novo. Um ângulo menor do que 90 graus. Menor do que 90 graus, olha só. Ele é exatamente, ele lembra aqui, ó, um acento agudo, né? Então, assim, ele é um ângulo agudo, tranquilo? É claro que eu poderia fazer inclinado pra lá também, né? Aí apareceu uma crase, mas ele é menor do que 90 graus aqui visivelmente, tranquilo? O ângulo obtuso, ele é maior do que 180 graus, mas ele é menor, maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180 graus. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus e o ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus, tá? Então, agora nós vamos ver uma outra questão aqui, ok? Vou deixar você aí tirar um print. Enquanto você tira o print, eu pego aqui a régua, né? Vamos lá, rapidinho aí, ok? Bom, vamos lá então. Aqui agora, eu vou falar a respeito de dois tipos aqui também importantes, tá? Que são ângulos complementares, suplementares e replementares, ok? Vamos que vamos nessa, meus queridos, ok? Então, padrãozinho aqui no verde. Deixa eu ver que eu consiga espaço pra fazer tudo aqui, ok? Então, olha só. Ângulos complementares. Quem são os ângulos complementares? Olha só, gente. Vamos aqui desenhar. Vou pegar a régua aqui pra melhorar a nossa vida, ok? E aí nós vamos fazer aqui um segmento da seguinte forma, ó. Temos aqui, olha. Essa retinha aqui, ok? Pensa que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, ok? Então, vou indicar desse lado daqui o 90 graus, que esse aqui é 90 graus, obrigatoriamente aqui vai ser 90, dado que o meia-volta é 180 graus, tranquilo? Então, a gente sabe que não vou marcar, mas que esse lado também mede 90 graus. 90 mais 90 dá 180. Eu vou fazer uma subdivisão aqui, gente, ó. Nesse lado aqui, tá? Vou fazer uma pequena subdivisão aqui. E vou marcar esses outros ângulos aqui. Vou chamar esse daqui de alfa, ok? Esse daqui de ângulo alfa e vou chamar o outro de ângulo beta, ok? Bom, gente, claramente, claramente, se eu somar alfa mais beta, eu vou ter quantos graus aqui? Vou ter 90 graus, né? Então, alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? Então, como alfa e beta é igual a 90 graus, logo, alfa e beta são complementares. Então, quem são os ângulos complementares? Os ângulos complementares são aqueles ângulos que, somados, eu vou obter o valor de 90 graus, tá bom? Eles são complementares. Então, por exemplo, qual é o ângulo complementar do ângulo de 30 graus? 30 graus, quanto é que falta para eu chegar até 90? 60 graus, não é isso? Então, o ângulo de 60 graus é o ângulo complementar do ângulo de 30 graus, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, 50 graus, quanto é que falta para chegar aos 90? Falta 40, tá? Então, o ângulo de 40 graus é complementar do de 40 graus, né? De 50 graus, perdão, e vice-versa, tá? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Então, ângulos complementares são aqueles ângulos que, somados um com o outro, a gente vai ter o valor aí de 90 graus, tranquilo? Esses são os ângulos complementares. Agora, vamos aos ângulos aqui, a outra classificação aqui também, que são os ângulos suplementares, ok? Então, gente, a gente pode fazer aqui o seguinte raciocínio, pensando aqui em complementares e suplementares. Quando alguém fala que uma coisa é complementar, por exemplo, você vai ter um complemento alimentar, né? Quando você tem um complemento alimentar, o que acontece? Você vai exatamente complementar aquilo que está faltando na sua alimentação, ok? Mas quando eu falo que eu vou suplementar, o suplemento alimentar é uma coisa que vai além do complemento. Por exemplo, o complemento alimentar é você tomar uma vitamina de A a Z, por exemplo, tranquilo? Agora, o suplemento, por exemplo, pessoas que malha, né? Pessoas fitness, pessoal guerreiro que vai pra academia, malha e tudo mais, que gosta aí. E aí o pessoal, por exemplo, toma um suplemento. Por quê? Porque o corpo está gastando uma energia além do comum e, por isso, ele tem que suplementar ali, tomar suplementos alimentares pra ir além do comum, né? Do que seria o complemento apenas, pra ficar ali dentro do normal aí, entre aspas, né? Então, o que acontece? Então, suplemento é um pouco a mais, é tudo isso só pra você saber disso. Que o complemento, ele é um complemento, vai até um determinado valor, mas que o suplemento vai além, tá? Então, se o suplemento vai além, o suplemento vai além dos 180 graus. Então, olha só, vamos pensar aqui nessa situação, nessa aqui eu vou fazer a mão livre, rapidinho. Olha só, digamos que eu tenha assim, ó, ó, tá? Tá? Veja só, eu tenho aqui, ó, o ângulo alfa e outro ângulo, o ângulo beta. Perceba, ó, que esse mais esse daqui forma o quê? Forma 180 graus, né? Alfa mais beta é igual a 180 graus. Sendo assim, logo, alfa e beta são suplementares, tá? E aí, quando eu pensar em complemento, eu penso em 90 graus. Quando eu penso em suplemento, eu penso em 180 graus. Então, por exemplo, vamos aos mesmos exemplos que nós falamos ontem. Antes, né? Qual é o complemento de 30 graus? Complemento. Complemento remete à ideia do ângulo de 90 graus. Então, eu tenho 30 graus, o complemento é 60, ok? 60 mais 30, 90. 60 e 30 são ângulos complementares. Agora, se eu perguntar o suplemento do mesmo ângulo de 30 graus? O complemento é 90. Agora, o suplemento é quanto falta para chegar a 180. Então, o suplemento vai ser o quê? Vai ser o valor de 150 graus. Que 150 mais 30 é igual a 180, ok? Então, tranquilo aí. Agora, eu vou para uma última classificação aqui, ok? Tranquilo? Então, eu falei aqui dos ângulos complementares, os ângulos suplementares. E vamos para uma última classificação aqui, tá ok? Que são os ângulos replementares. Então, eu vou usar aqui esse quadro, ok? Vou apagar tudão, só para você não se perder aí na aula. Tá bom? Aqui, ó. Ângulo agudo, menor do que 90 graus. Foi. Anotou, parceiro? Anota. É importante que você anote as informações, tá ok? Façam exercícios também. Em breve, a gente vai ter exercícios aí. Enquanto você nos acompanha, não esqueça de nos acompanhar aí no canal, de assinar, ativar o sininho. Vá lá no Instagram também, tá bom? Segue a gente no Instagram, ok? Segue a gente nas redes sociais. E vamos lá, prosseguindo, tá? Bom, vamos agora falar, por fim, sobre os ângulos replementares, tá? Então, quem são os ângulos replementares? Bom, gente, basicamente, tá? Nós temos aqui segmento qualquer, tá? Fiz torto mesmo de propósito, tá bom? Então, olha só, aí, vou marcar aqui num lugar qualquer, tá? Num lugar qualquer. Vou fazer um pouco melhor, pra ficar um pouco mais claro aqui o exemplo, ó. Vou fazer aquele exemplo de ângulo que a gente fez lá no início, tá? Ó, ponto A, ponto B, ok? Vou marcar o ângulo menor aqui. Então, ângulo menor, aqui, ó, o alfa, tá? Vou marcar o ângulo maior lá de fora, ó, só. Esse ângulo maior eu vou chamar de beta, ok? Então, tá claro que o alfa mais o beta fez uma volta inteira, né? Sendo assim, o que acontece? Alfa mais beta nos vai dar... Que valor? Alfa mais beta vai nos dar o valor de 360 graus, tá? Então, ó, logo, alfa e beta são repl... meta e tais ok? Então, vamos lá, fazendo uma breve revisão aqui, bem breve mesmo. Então, olha só, ó. É complementar, tá? Vamos lá fazer, ó. Ó. Complementares. O que a gente tem que lembrar mesmo? A gente tem que lembrar aqui alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? Alfa e beta são complementares. Suplementares. A gente tem que lembrar aqui alfa mais beta é igual a 180 graus, ok? E se eu estiver falando de repl... mentares a gente tem que lembrar que alfa mais beta é igual a 360 graus, ok? Então, tá aí pra você a revisão da parada, ok? Classificação dos ângulos, tranquilo? Valeu, pessoal. Tamo junto, ó. Continua estudando, tá bom? Pega firme. A gente tá aí preparando um material mais do que especial pra você, ok? Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Qualquer dúvida procure a gente. A gente tá aqui mais do que disponível pra ajudar todo mundo aí na medida do possível, ok? Muita gratidão. Namastê. Tamo junto e até a próxima. Valeu.